Não, mas eu não falei nada, eu não falei nada que eu não devia aqui, não é isso? Ainda foi no ritmo que você mandou, não foi devagarzinho, do jeito que você queria, devagarzinho. Tu gosta devagarzinho? Não, eu meto do jeito que você mandou, eu não meti do jeito que você mandou, eu faço o jeito que você mandou. Lá é ele, porra, lá é ele. Ó, o Luiz Neto mandou aqui, ó. Renatão, o que você acha da educação e da academia brasileira? Poderia comentar o caso de Rindenburg Melão? A primeira parte a gente já falou pra caralho sobre isso, se você quiser falar, pode falar também. É isso, o Rindenburg Melão é um cara que não tem título acadêmico, é o QI registrado mais alto da história do Brasil. Ele é uma prova de que a academia no Brasil, que é a instrução formal, é oposta à educação real. O cara já fez diversas contribuições, dezenas de contribuições que seriam dignas de um doutor honoris causa, e quem é doutor nesse país é Lula e Dilma, não é isso? Que recebe, não é a página do doutor, Lula deve ter recebido uns 40 doutores honoris causa, e Dilma uns 15. Esses são os doutores reconhecidos pelas universidades, né? E a galera da patota lá, que todo mundo já sabe que ele chegou lá pela militância e não pelo mérito. É o mérito de serviço ao sectarismo político, né? E pela árvore, pelos frutos, você julga as árvores, né? Basta você dar uma passeada em qualquer universidade pública dessa, que você vai ver que aquele lugar ali não serve ao conhecimento, não serve à verdade. Aquele lugar serve à militância, ao sectarismo político, porque quem manda é quem paga, né? Dinheiro na mão? Calcinha no chão. Pois é, quem manda, quem paga ali? Quem indica reitor, não é isso? Quem vai pagar o salário do negócio? Então ele vai determinar o que vai acontecer ali dentro, não é isso? Eu vou... Vamos lá, o usuário X mandou aqui, ó. Renato, se o Satoshi movimenta-se, alguma de suas carteiras... Calma aí. Se o Satoshi... Posso fazer uma referência à pergunta anterior? Eu acredito, inclusive, que a solução para o colapso previdenciário é a venda de direitos futuros de parte de sua renda. Eu tenho, inclusive, quem quiser dar uma olhada em minhas opiniões, inclusive, eu acredito que o tráfico de drogas violentas vai acabar dentro de menos de uma década. É sub-stack do 3-8-ão. Tem vários textos lá sobre, inclusive, aposta de morte, vários temas que a gente não tocou aqui. Tem demonstração formal de por que o juro é negativo, porque não existe nenhum investimento em banco, não existe nenhum investimento em ação, não existe nenhum investimento em... A gente demonstra lá formalmente, explicando, comparando ouro, bolsa por décadas e tal. É interessante, viu? É uma outra leitura mais rápida do que o livro e mais atualizada. E de temas um pouco mais avançados. Onde que está esse conteúdo? Sub-stack. Sub-stack do 3-8-ão. A sub-stack Renata Moedo, lá que você vai encontrar. Agora, é... Essas paradas, esses links todos aí estão no teu Instagram, por exemplo? Então, tá na... Como é? Bio... Link... 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 Linktree. Linktree, né? Tem tudo isso lá no Linktree. E como é que é teu Instagram? Todas as minhas redes sociais é arroba r38tao. Mas tem dezenas de caras que dizem que sou eu aí e vão pedir o rubu do Pix. Se você botar Renato 3-8-ão no... É até uma boa lembrança. Em Telegram, meu irmão, tem uns 10 Renato 3-8-ão com 50 mil seguidores, que é tudo... Tudo... Como é o rubu do Bitcoin. Pedindo dinheiro, pedindo Pix, vai devolver o dinheiro de... Não vou mandar seu dinheiro de volta, né? Daí é foda. As únicas coisas que são vendidas com algum respaldo meu é o treinamento do Bitcoin Blackpill no minhaonra.net e o livro que também tá de graça lá. Você só compra se quiser, né? Tem na livraria da Alexandre Costa, tem na Amazon, Bruna Torlight. Essas livrarias tudo vende meu livro. Boa. Ó, Renato, se o Satoshi movimenta-se em alguma de suas carteiras, o que aconteceria? O Bitcoin perderia a credibilidade? Pois poderia levantar dúvidas sobre a segurança e então geraria descrédito? Não é muito suspeito ele ter sumido? É a primeira coisa. É fundamental que ele tenha sumido. Jesus tinha que ser concebido sem pecado e o Bitcoin também tinha que ser concebido sem pecado. Se alguém tivesse se beneficiado por ter criado ou tivesse pré-mine, ele já estaria contaminado desde o início. Porque eu já falei aqui, acho que sete vezes, é a oitava. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Se a distribuição de Bitcoin não fosse justa, o Bitcoin não seria justo. Se o Bitcoin tivesse dono, ele seria corrompível. O Bitcoin não tem dono. Se você rodar um nó em sua casa, você é soberano daquelas regras daquele nó. E se alguém quiser mudar a regra, vai ser uma outra moeda que você também vai ter crédito daquela moeda. Vai ser um fork. Beleza? Inclusive, o Nacélio, ele está sempre se colocando à disposição. Se alguém quiser criar um fork, ele cria de graça porque ele quer moedas grátis. Contanto que você bote em alguma... Não é bom um fork se não é moedas grátis ou não? Olha, cara, é maravilhoso. Agora, a pergunta dele é se o Satoshi moveu o dinheiro. Depende muito. Se, por exemplo, eu fizer um crowdfunding... Então, acredito que ele está vivo? Pois talvez. E talvez sucessores dele estejam. Se eu fizer, por exemplo, um crowdfunding e ele mandar uma carteira de 50 bitcoins para mim, ele vai estar respaldando o meu projeto? Para caralho, não é isso? Para caralho? Se ele fizer doação para uma causa, ele vai estar respaldando a causa. Quanto de bitcoins que ele vai mandar? Não, é porque antigamente os blocos eram de 50, não é isso? Ou não? Ele podia pegar e esvaziar, não é isso ou não? Para não ficar troco nem nada, não é isso? Os primeiros blocos eram 50 bitcoins? É isso. 50 bitcoins de doação é uma causa, ou de um crowdfunding, ele iria respaldar isso? Depende da movimentação. Se fosse uma movimentação em massa, de um monte de bitcoin para endereços novos, por exemplo, ia ser uma indicação que talvez os endereços antigos não são mais tão seguros. Eu acho que, como tudo na vida, como é que chama? Cai no boato. Como é? Sobe no boato e cai no fato. Ia ser o contrário. Primeiro as pessoas iam ficar muito nervosas e tal, e depois você ia cair na realidade. Se alguém chegar e ligar para você, sua filha está doente no hospital, você vai pensar o pior. E depois, não, era uma gripe e tal, na mobilização. Aí você cai na realidade, não é isso ou não? É onde que ia acontecer isso, não? Se sua mulher mandar uma mensagem, estou aqui no hospital tal, com não sei quem, aí você diz, me deu merda, não é isso ou não? Total, vou largar você aqui sozinho. Não, era nebulização, o nebulizador em casa não prestava, não é isso? Aí é foda. Mas não pode acontecer isso ou não? Mas aí é uma falha na comunicação, mas pode. Então eu estou entendendo. É que tu é o cara dos exemplos muito extremos, Renatão. Não, mas se a sua mulher disser, ela pode, depois de dois minutos, escrever, mas nesse ínter você vai achar que é o pior, não é isso ou não? Só dela se mandar assim, preciso falar contigo, já fudeu. Deu merda, não é isso? É, alguma coisa aconteceu. Mas Renatão, obrigado pelo teu tempo, cara. Minha honra. Obrigado por vir aqui. Eu pensei que você ia dizer, igual o Petri lá, qual o problema de minha filha dar para cachorro, para tudo que ela tiver vontade, dar mil homens, porque as minhas são pequenas, você não vai dizer isso ainda, né? Cara, que eu tenho... Olha, a gente, caso você queira, caso você, vamos lá, daqui a uns cinco anos, caso você queira falar comigo de novo, a gente conversa sobre isso. É isso, eu espero pelo menos passar uns três anos sem fazer conversas públicas. Se Deus quiser, cara. A gente conversa na Flórida. A gente tem uma conversa específica de Bitcoin, chama o Tiagão. É porque a nossa conversa não precisou do Tiagão, porque não foi focada em Bitcoin. A gente ficou falando aqui de temas morais e tal, não teve nada a ver de Bitcoin. Renatão, assim, eu acho que eu posso trocar essa ideia contigo, se tu quiser, não precisa de câmera, não. Só a gente só trocar a ideia. Minha honra. Tá bom? Será que vai ser na Flórida, na próxima conversa? Ah, não sei. Pode ser lá em Salvador também. Ou em El Salvador. Ou em El Salvador. Isso aí. Obrigado, cara. Minha honra. Fala tua... Peraí. Socorro! Fala tua... A gente já falou que o teu Instagram é R38TAO e não aceitem... E o X também. O X e o Telegram. Não aceitem imitações, que tem um monte, né? É isso, mas eu pretendo dentro de dois meses parar de... Dentro de menos de 90 dias, parar de utilizar X, parar de utilizar o WhatsApp, parar de utilizar... Usar... Como é que chama? Instagram. Eu vou deixar os perfis lá, mas eu não prefiro... Eu pretendo o mês que vem. Minha honra. Isso aí tudo vai continuar. Minha honra continua, porque não tá em nenhuma Big Tech. Inclusive, a pessoa... Esse é o problema. Lá dentro, você vai poder entrar com um código qualquer e falar de uma maneira, não é isso? Que ninguém sabe quem é você e vai estar fora do controle das Big Techs. Vou estar no Telegram, vou estar no Sessions, vou estar no SimpleX, vou estar no Discord, vou estar no... 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 Se um dia eu conseguir uma residência no exterior, aí vai valer a pena voltar, senão paciência, não é isso? Entendi. Entendi. Parece cuidadoso. Como você parece ser mesmo. Mas é isso, a gente tem uma missão. Você cumpriu a missão, insistir naquilo, você tá dando murro em ponta de faca. Se a minha mensagem é que é melhor mudar de árvore do que tentar arrancar árvore do lugar, pra que insistir? Cada vez que eu venho aqui, não aumenta a chance de eu ser preso, responder um monte de processos. A última vez que eu vim em São Paulo, recebi três e-mails de notificação extrajudicial de crime contra a honra, eu vou responder 20, 30 processos, não é isso ou não? Se você continuar. Pois é, vai continuar, vai dar merda, não é isso? Ah, não sei quem é vagabundo, não sei o que, não é pra parar de falar essas coisas ou não? Hein? Não, eu dizendo a verdade no grupo de família, coisas que são crime, abandono a porra toda, dizendo, olha, isso aconteceu, o dia tal, todos os parentes sabendo que eu tô respondendo, respondendo o BO, calúnia aí, imagina, calúnia, não tem a exceção da verdade, é nossa obrigação, eu tô tentando corrigir, minha irmã no grupo de família, dizendo a realidade que todo mundo ali sabe, como é que ela se diz, ah, você é minha moral objetiva, eu dizendo uma coisa que todo mundo sabe ali, isso interfere em que é na moral dela, uma coisa que todo mundo sabe que é verdade ali, eu tentando corrigir pra ela cair na real, não é isso? Pra dar uma assistência à minha mãe, Mas ela vai lá e busca o Estado pra te fuder. Busta o Estado, exatamente. É. Mas obrigado, cara, pelo teu tempo, obrigado pela conversa também, vocês que assistiram aí, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, segue o Renato, tá aqui embaixo também no comentário fixado, entra no Discord aqui pra sugerir o próximo convidado, como eu disse, tu foi um dos caras mais pedidos aí, dos últimos, sei lá, dois meses, encheram o meu saco, cara. Tinha que ser ao vivo, senão não valia, não é isso? Eu também acho, eu também acho, é mais legal, né? É mais arriscado, né? Não, mas eu não falei nada, eu não falei nada que eu não devia aqui, não é isso? Ainda foi no ritmo que você mandou, não foi devagarzinho, do jeito que você queria, devagarzinho. Tu gosta devagarzinho? Não, eu meto, eu meto do jeito que você mandou, eu meto, eu não meti do jeito que você mandou, eu faço o jeito que você mandou. Olha, lá é ele, porra, Obrigado, Renatão, obrigado a todo mundo, a gente se vê amanhã. Beijo, tchau.